Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana, olha aí pessoal, vou mostrar essa obra para vocês, depois eu vou filmar ela pronta, ela já foi feita, tá? É só para recordar como que é o processo do Steel Frame, a gente montou essa obra de 224 m² dentro do próprio terreno, ou seja, dentro do próprio ambiente, olha só como que chegou o material para a gente, a gente descarregou, colocamos os lados, tudo ali acomodado, colocando sempre uma madeira embaixo, nunca deixar o aço em contato direto com o cimento, e olha só o canteiro, a gente preparou, colocamos brita em volta, pedra, a gente está fazendo toda a parte de organização da instalação dos painéis, do Light Steel Frame, esse aí é o painel 100% em aço leve, não tem aço laminado, carbono, aquele aço pesado, repare que a gente montou uma bancada, a qual a gente pegou duas trelicias, colocamos o painel em cima para poder fazer ali a parte da montagem, que significa o que? Essa etapa é a parte da painelização, tá? Eu ensino muito isso no nosso curso, nosso treinamento, é todo aquele conhecimento de canteiro de obra, de dicas, informações, a qual eu presenciei já esses 23 anos de construção a seco, de canteiro de obra, tudo que eu tenho de conhecimento na minha academia aqui em Estiona Veia, em Dayatuba, a gente está dando esse conhecimento, inclusive essa semana novamente já tem curso e na outra semana também, a gente está tendo até o final do ano, tá pessoal na academia, então esse daí é uma pessoa que eu treinei ela, né? Eu falo direto, né? A gente é formador ali, a gente forma as pessoas, né? Atualmente eu estou seis anos consecutivo levando esse conhecimento de canteiro de obra, não tenho equipe, né? Sempre trabalhei reduzido, sempre com um mais dois, então a gente vai treinando as pessoas de pouco em pouco, daqui a pouco as pessoas aprendem, né? Que inclusive eles aí, e vai trabalhar para si mesmo. Esse é o meu foco, passar o conhecimento para cada um que quer aprender que isso daí é o futuro do Brasil, já está sendo, né? Já está sendo o futuro do Brasil, construção a seco, organizada, vocês veem que não tem bagunça, é o sistema industrializado, a qual as peças já vêm cortadas, a gente pega e monta os quadros, que seria as paredes, aí é uma parede, e tem tudo em uma ordem numérica, repare que a gente tem um papel na mão, que a gente vai olhando ali, a peça se enquadra cada uma, né? Na sua posição correta, e a gente vai colocando ali a parte das fixações bem prático, né? Não tem geração de resíduo, vamos colocando ali, não vai sobrar nada, todo painel que ele é aberto com as peças, ele é utilizado todas as peças, então não sobra, isso daí é a parte da painelização da montagem, ó, vê como que é flexível, a gente está com o corpo reto, trabalhando, consegue entrar dentro do painel, a modulação é de 40 centímetros, ou seja, cada montante, o espaçamento, a cada 40, um do outro, e assim a gente vai seguindo o quadro, olha só como fica, já montamos do lado, a gente já vai organizando, a gente monta o telhado, depois monta o segundo pavimento, depois monta a laje, depois monta o primeiro pavimento, aí vai em sequência, instala o primeiro laje, segundo pavimento e cobertura, olha só, não tem acumulo de material, e outra, essa obra já tem grama do lado, olha que legal, obra limpa, organizada, é com steel frame, não tem igual, pode ter certeza que é o futuro da construção a seco, dentro de condomínio, dentro de bairro, esse daí é o futuro presencial aí do nosso Brasil, que vem crescendo muito, se você quiser ficar mais atento, né, e aprender mais, vem participar da nossa academia, aqui em Dayatuba, qual é o estilo na veia, exatamente, eu ensino bastante dicas, macetes, na prática, já formei muitos alunos, já formei mais de mil alunos, durante esse trajeto aí, né, que tá crescendo muito aqui no Brasil, vem comigo, que vocês passam de ano, estilo na veia, até o próximo vídeo, um abraço a todos, fica com Deus, na paz.